Oi, 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 oi Vem cá, varela, vem cá Vem cá, varela, varela, oi, oi Italo Marstos falando aqui de Palmas Tocantins mais uma vez O pior Uber que você respeita Mas o Uber mais bonito também Pelo menos minha mãe fala isso Tô gravando na rua, vocês podem perceber Olhando aí o fundo que eu tô na rua Mas tô sem camisa Eu ia gravar na garagem de casa, mas meu... Mas meu vizinho tá ouvindo um funk pesadão Não dá pra gravar lá Enfim, o meu primeiro vídeo dessa série Foi pra falar como eu sou o pior Uber Que você conhece, que você respeita E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso Eu não tenho senso de direção nenhum Eu só sei onde é sul, norte, leste, oeste Porque as ruas da cidade me dão essas direções Eu moro na região sul Conheço a galera que mora na região norte Leste, oeste eu me confundo um pouco Eu não sei se é o lado da praia, se é o lado da serra Enfim, eu só preciso do norte e sul Que dá pra atravessar a cidade, pra mim já tá valendo Eu sou muito perdido Eu não conseguiria ser um desses policiais de filme Sabe esses policiais de filme americano? Que tão lá, sentado na viatura, num ponto Esperando uma chamada De repente a base informa pra eles Suspeito acaba de roubar um carro que tá fugindo a noroeste E os policiais ligam o carro e vão embora Se fosse eu... Primeiro eu ia fingir que não ouviu Eu disse... Oi? Não entendi Pode repetir, por favor? Suspeito acaba de roubar um Cadillac Que tá fugindo a noroeste da cidade Pela avenida Roosevelt Eu ia dizer noroeste Onde porra que diabo que é noroeste, gente? Leste, oeste, norte, sul, noroeste Aonde? Eu não ia saber nem sair do lugar Eu ia dizer pra ela Moça, meu GPS tem norte, sul, leste, oeste Esse noroeste aí eu não tô achando não, ó Suspeito acaba de passar Na avenida Teutônio segurado com a JK Todas as viaturas sigam pra lá, gente Moça, me fala se é pra direita, se é pra esquerda Eu não sei o que você tá dizendo Eu tô aqui de frente pra feira da 304 Norte No sentido do... No sentido do lago aqui Eu vou pra direita ou vou pra esquerda? Não precisa mais Suspeito acaba de colidir o carro e morreu na hora Ah, graças a Deus Ainda bem que eu nem liguei o carro E tem sempre uma cena clássica também nos filmes de ação Que o chefão recebe uma mensagem Ou por telefone Ou alguém vem falar no ouvido dele E ele faz um sinal pro capanga dele E o capanga sabe exatamente o que fazer Eu não saberia Eu não faria ideia do que fazer É tipo assim O chefão recebe uma ligação Sim Compreendo perfeitamente Aí ele olha pro capanga E só faz isso E o capanga sabe exatamente o que fazer Vai lá na casa do cara Que ele tem que matar Mata e volta Eu não ia ter a mínima ideia do que fazer O chefão ia olhar pra mim Fazer o sinal E eu ia dizer o que, chefe? Você quer dizer o que com isso aí? Você balançou a cabeça assim? Isso aí é o que? Pra eu ir pra comprar um pão? Você tá pensando de que é? Água? Acabou a água? Não, idiota É pra tu ir matar meu rival Meu inimigo Ai, por que você não fala? É só falar Vai lá e mata o cara Vai lá e mata meu inimigo Mexeu a cabeça assim Ou sei lá que porra é essa Mexer a cabeça? Fala, diabo Quero que você vai lá e mate meu inimigo Caramba Porra Negócio sério desse Você só balança a cabeça Eu não ia saber Eu ia ficar perdidaço Você lembra daquele padre do balão? Aquele padre do balão Que encheu um monte de balão E saiu voando por aí? Eu não ia fazer um negócio daquele nunca O padre, ele tinha Mais ou menos Uma certeza de pra onde ele tava indo Meu amigo Se eu não ser a direção aqui na terra Imagina no ar Porque não tem rua Não tem nada Se eu fosse um piloto de avião Eu não conseguiria ser um piloto de avião Eu não conseguiria ser um piloto de avião nunca Tá lá em cima O radar tá indicando pra onde vai Mas eu não ia fazer a mínima ideia Eu ia fazer um anúncio tipo assim Pros passageiros Atenção passageiros Estamos sobrevoando uma área Cheia de mato Tem algumas poças d'água ali Uma lagoa E eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá Eu não ia dar conta Eu não tenho senso de direção nenhum E esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou um cara muito perdido Mas andem comigo Me ajudem a me encontrar na cidade de Palmas Tocantins Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Eu quero saber se isso é só comigo Se só eu sou perdido desse jeito Se tem algum amigo perdido Se você é perdido Fala aqui nos comentários Compartilha comigo aí Me ajuda Faça parte desse time dos perdidos Me ajuda a crescer esse canal gente Me ajuda Eu... Oh meu Deus Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Curta minha página pra ver todos os vídeos E toda a minha agenda de shows E tudo que eu faço por aí Um beijo na boca E até amanhã Oh Até semana que vem